A TV Serra apresenta, em entrevista do dia, o espaço do telejornalismo diário, patrocínio Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Rua Coronel Pena de Moraes, 174, centro de Fagopilha. Fagopilha celebra um novo hospital, Odonto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Fagopilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. Odonto Top, o seu hospital do dente. O meu abraço, a minha saudação a você que está ligado aqui na nossa TV Serra Pagopilha. Quero te cumprimentar, te abraçar e te agradecer pelo teu prestígio, pela tua audiência. Muito obrigado por diariamente nos fazer companhia e também por nos trazer o retorno que vocês nos acompanham. Que bom! A nossa entrevista do dia começa a partir de agora com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes. Na rua Coronel Pena de Moraes 174, no centro de Fagopilha, bem aqui próximo do estúdio da TV Serra Fagopilha. Então, tem aquela dorzinha chata na hora da mastigação dos alimentos. Está te incomodando, está te deixando desconfortável. Agenda a tua consulta na Odonto Top. É só ligar 54-3698-1103. Eu disse Odonto Top, o seu hospital do dente. Pois é, hoje é mais um daqueles programas especiais porque além de uma profunda conhecedora de todas as causas que envolvem a questão da justiça, da advocacia, também é uma amiga que está aqui nos estúdios, a doutora Siane Menegucci Pistorello é nossa convidada para o bate-papo. É especialista na área do trabalho, previdenciária e também na área do direito digital. E a nossa pauta hoje está bem rechada com assuntos da hora, como a gente costuma dizer, que são muito importantes. Doutora Siane, prazer em recebê-la, bem-vinda. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e obrigada pela oportunidade mesmo. A gente tem se encontrado, vou quebrar um pouquinho a pauta, a gente tem se encontrado nas últimas edições da RACIC Caxias do Sul, sobretudo nas duas últimas segundas-feiras também com a presença da presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e depois com o presidente da seccional Rio Grande do Sul da Ordem dos Advogados do Brasil. Só fazendo um pequeno comentário, eu fiquei impressionado, doutora Siane, quando a desembargadora Iris Nogueira colocou a informação de que nós temos mais de 5 milhões de processos que estão tramitando na Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Depois, na entrevista coletiva, até questionei a desembargadora também, é praticamente metade da população do Rio Grande do Sul, claro que tem gente que tem mais, mas vamos colocar assim, é como se metade da população do Estado tivesse alguma questão judicial em andamento. Só na esfera cível, fora direito do trabalho federal. E o que me chamou a atenção em que ela disse ainda que não conseguiram digitalizar todos os processos, 98% dos processos são eletrônicos. Existem ainda tramitando fisicamente. Mas a visão deles, assim, me animou como advogada, porque a visão da desembargadora, da questão da preocupação do andamento, sabendo da quantidade de processos, mas demonstrando que eles estão preocupados em resolver quanto antes as ações, a questão também de se disponibilizar em atender os advogados, que nós temos realmente ainda alguns juízes que entendem que eles são superiores aos advogados. Mas, perante a lei, magistrado, delegado, desembargador e advogados estão nas mesmas linhas. Então, um juiz não pode se negar de ouvir um advogado. Ele tem que estar de portas abertas. E quando vem uma desembargadora do tribunal, perante todo aquele público que era quase só repleto de magistrados, advogados, OAB, juízes, enfim, aí a gente vê ela dizendo que ela está de portas abertas para ouvir. E nos comentários nas mesas, as pessoas relatando, olha, realmente ela nos recebe, a gente faz, cria uma esperança que isso se modifique, né, através da postura da presidente do tribunal, a gente consiga ver outros magistrados, outros juízes também dando essa abertura. Que, por vezes, tu explicando para um juiz uma situação, não é para ganhar um processo, mas, às vezes, tem um erro no processo. E tu escreve, não entende, ou não lê, porque acontece, às vezes, da gente escrever alguma coisa em uma petição, ligar e a pessoa, puxa, eu nem li. Vai no automático, porque, às vezes, os disparos são por robôs. Então, quando tu protocola alguma coisa para as pessoas entenderem, tu seleciona o que tu está querendo dizer e, às vezes, o robô dispara. Então, por vezes, tu tem que explicar. Então, eu acho, assim, essencial que tenha essa abertura para o juiz em compreender o contexto, né, do processo, para a gente verificar se aquilo é um erro ou não, o que pode ser feito para agilizar. Às vezes, precisa ter esse momento de diálogo e ela deu essa abertura que me deixou animada. Com certeza. Bom, eu já vou voltar para a pauta, mas eu quero continuar dando uma fugidinha. Por que, na tua visão, doutora Siane, a gente está tendo tantos processos na justiça? Seja a justiça comum, a justiça do trabalho, a justiça criminal, por que as pessoas estão judicializando cada vez mais? É a busca do direito ou reflete, daqui a pouco, uma zona de conflito que a sociedade vive? Na questão cível, eu vejo que, realmente, as pessoas estão se informando dos direitos. Se nós pararmos para pensar, dez anos atrás, não existiam programas, né, que nem este aqui que eu estou participando, em que a gente pudesse comunicar à sociedade das informações. Então, as pessoas não tinham conhecimento, achavam tudo muito demorado, muito difícil, burocrático. E aí, as pessoas começam a se informar. Então, vem a imprensa e dá informação. Não é tão difícil, tu tem esse direito. E aí, as pessoas acabam buscando. Quando elas procuram nós, elas já dizem assim, eu li na internet ou eu vi tal coisa e é isso, né? Daí, tu acaba, olha, não é assim ou é, tu vai dando essa informação. Então, e a questão da informatização também dos processos aumentou. Por quê? As audiências são online, a pessoa pode estar lá na Bahia e fazer uma audiência em Caxias do Sul. Então, às vezes, a pessoa não ingressava com o processo. Ah, vou me mudar, moro longe. Por quê? Por causa da... tinha que haver o deslocamento. Hoje em dia, isso também está dando acesso. Na justiça do trabalho, meu ponto de vista já é diferente. É a economia. A economia. As pessoas entram... Reflete a dificuldade econômica do país. Exato. Quando a pessoa entra com uma reclamatória trabalhista, ela está com dificuldade econômica. Ela está procurando dinheiro, em outras palavras. Procurando dinheiro, em outras palavras, raras exceções. Não estou dizendo que não seja justo. Não, não questiono isso. Mas tem pessoas que têm direito, mas não entram, mesmo tendo direito, por uma questão... Porque não precisa. Ah, eu tenho direito a hora extra, eu tenho, mas eu não vou processar. Eu não quero. Porque o que acontece? Por mais que não se possa pesquisar um processo na justiça do trabalho, se colocar o nome completo da pessoa no Google, você sabe se ela tem processo trabalhista ou não. Digita lá, Leandro Adamat. Exatamente. Se colocar, você vai descobrir se a pessoa tem um processo trabalhista. Então, as empresas, na hora da seleção, acabam pesquisando. E, por vezes, perguntando. Olha, a gente viu que uma pessoa que a gente está entrevistando tem um processo. Consegue ver o que quer? Elas se preocupam com medo também de serem acionadas. Então, isso faz com que muitos, mesmo tendo direitos, acabem não processando. Mas, quando entram com processo, raras exceções, normalmente é por questão financeira. Na esfera civil, não. As pessoas processam porque sabem que têm direito e estão buscando mais os seus direitos cada dia. Certo. Bom, vamos lá para a pauta propriamente do programa. Hoje nós vamos falar muito sobre a questão da pensão por morte. Eu vou pedir para a doutora Senna vir um pouquinho atrás também, porque até pouco tempo falecia um dos cônjuges. O cônjuge que ficava recebia na integralidade aquele valor da pensão, que era o salário que depois se transformava numa pensão por morte. Mas, agora, tem o valor parcial também. Retoma para nós o que é a pensão por morte, como era e agora como está. Bom, a pensão por morte é quando morre qualquer pessoa que está contribuindo, ou é aposentada, ou tem algum benefício do INSS, ou de qualquer outra previdência, como na esfera municipal, estadual, federal. Então, quando a pessoa falece, ela tem dependentes por lei. Automaticamente é quem? A esposa casado no civil. Não importa se é casamento religioso ou não, porque tem casamento religioso. Já é automático dependente. O que dita é o casamento civil? Companheiros têm que comprovar requisitos. Requisitos quais? Tem que comprovar mesmo o domicílio, porque existem companheiros que residem em residências diferentes. Daí já é um contra, um ponto contra, mas a necessidade de mútua, de constituir uma família, de se ajudar, de se cuidar. E também filhos. No INSS, que é o mais geral, os filhos, a maioridade no INSS é 21 anos. Então, o direito de pensão por morte vai até os 21 anos para os filhos, exceto quem é inválido, que daí é permanente. O que que acontece? Até a reforma, o cálculo era exatamente isso. Morria, tu ganhava exatamente o que a pessoa que morreu recebia. A integralidade. Ou o que ela tinha de direito a receber. Recebia 100%. Aí se tinha mais que um dependente, ou seja, uma esposa e um filho, era dividido entre os dois. O que que acontece com a... Vem a reforma e ela diz não. É 60%. É 50% por lei e 10% a mais para cada dependente. Normalmente a pessoa falece com mais idade, deixa a mulher, os filhos já são maiores, então fica 60%. Mas existe uma exceção. Que é quando o cônjuge tem algum problema, alguma doença, que ele é dependente também de cuidados. Exemplos. É portador de Parkinson, é portador de Alzheimer, teve AVC e não consegue se movimentar bem, ou tem algum problema, início de demência. E o que que a gente chama atenção? Porque normalmente falece, tem o casal, falece, e aí os filhos fazem o encaminhamento. Aquela coisa... O que acontece na prática a gente vai ver que se repete. A pessoa procura a funerária, a funerária pega os documentos e diz, olha... E dá entrada ao processo no INSS. Eu... Tu me paga uma comissão, tu cobra um... Não sei quanto que é, mas... X valor. É, eu te encaminho tudo. Te encaminho, às vezes, se é acidente de trânsito DPVAT, se não é acidente de trânsito, eu já te encaminho a pensão, te encaminho tudo. A pessoa está naquele momento fragilizada, ela faz isso. E aí, quando faz o encaminhamento, não comunica o INSS, por exemplo, que o dependente tem alguma portabilidade de doença, que ele realmente precisa de um acompanhamento. Encaminho é errado. Pra gente reverter dos 60% por 100%, é bem mais difícil. Primeiro, porque a tua manifestação foi de não querer. Quando você encaminhou, você não solicitou. E segundo, que quando tu tem um processo, o direito, ele sai dos poderes do advogado, ele vai pra mão de um juiz. E juiz, a gente sabe que, infelizmente, né, cabeça de juiz, a gente não sabe a sentença. A gente depende aí de um contexto de processo. Então, o ideal é tu encaminhar tudo certinho. E eu digo isso não só na questão da pensão, no DPVAT. Muitos casos... O que é o DPVAT? O DPVAT é quando você sofre um acidente de trânsito. Qualquer acidente, pedestre ou alguma pessoa que é condutora ou passageiro, sofreu um acidente, atropelado, bateu o carro e se machucou. Ou veio a óbito. Aí você ganha, se você não... Só se machucou, tu ganha o ressarcimento dos gastos. Então, medicamento, diferença de consulta, tudo tu pode ganhar. E se tu veio a óbito, tu ganha uma indenização de até 13.500 reais. Normalmente, o que é o problema? Quando tu encaminha o DPVAT, tem que cuidar se tem filho, se tem companheiro constituído ou não, qual o regime de bens em caso de companheiro ou casamento. Tudo isso influencia, porque a pessoa faleceu. Entra dentro do DPVAT um direito sucessório. E aí, se tu encaminha errado, primeiro que tu vai receber errado. E segundo, tu também pode não receber toda a integralidade desses 13.500. Por quê? O DPVAT vai ficar em dúvida. Ah, mas lá na certidão consta que tem um esposo, uma esposa. Não vou pagar tudo. Depois, tu vai levar dois, três anos num processo judicial pra provar que foi encaminhado errado, que tu tem direito à integralidade e corre o risco ainda de perder. Em caso de invalidez, também o DPVAT. Então, tu sofreu um acidente, tu vai pro hospital. O que que acontece? Não é o correto, mas algumas pessoas que trabalham no hospital acabam se oferecendo pra fazer o encaminhamento. Se tu sofre uma invalidez, ou seja, tu sofreu um acidente e não consegue mais caminhar 100%, então, tu sofreu uma consequência. Tu pode ter também direito a uma indenização. Só que se tu não encaminhar correto e tu não comprovar através dos laudos que tu tá realmente com aquela doença, tu não vai ganhar indenização integral. Tu vai ganhar só ressarcimento das consultas, que normalmente é o remédio que é mais barato. Então, às vezes é melhor tu esperar dois meses pra encaminhar o DPVAT, que é o período que tu tá melhorando, então, não sabe quais as sequelas. Tu sofreu um acidente, tu não sabe ainda quais são as sequelas que tu vai ter. Tu vai voltar a mexer a perna direito, tu tá 100%, como é que vai ficar o movimento do teu braço? O que que a gente aconselha? Calma. Espera dois meses, vê se o tratamento vai ficar 100%. Vamos ver os laudos. Quando tu encaminha, se é invalidez, tu vai ganhar mais. Agora, se tu encaminhou antes e só pediu ressarcimento pra trocar pra invalidez, tu vai precisar de um processo e pode ser que tu não ganhe. E aí, o que que acontece? Ou tu vai pra um hospital e as pessoas te iludem pra encaminhar logo e tu encaminha errado, ou às vezes a gente vê muito caso de funerária. Fazer um encaminhamento equivocado, não arrola todos os dependentes, daí depois um processo pra gente arrolar todo mundo dois, três anos, e aí as pessoas precisam do dinheiro. Se torna tudo muito mais moroso. É, e mais estressante pro contexto. E isso também na pensão. Então, o que que acontece também? Às vezes, tu tá lá no luto, tu enterrou a pessoa, vai todo mundo pra casa, daí vem lá um genro, um tio, eu sei encaminhar. Baixa o aplicativo, começa a encaminhar, encaminha tudo errado. Aí, não vem os despachos, não vem as exigências na pensão, e aí tá feito totalmente a problemática. Então, calma, sabe? O ideal que eu sempre aconselho, assim, calma, vive o luto, na semana seguinte te informa, procura orientação, faz com orientação as coisas, não sai fazendo. Por vezes, tu contrata o advogado mais pra tentar resolver o que foi feito errado, do que realmente conseguir o direito, sabe, em si. Então, às vezes, tem que ter um pouco de calma. Certo. A questão da pensão por morte, então, eu só quero entender um pouco melhor a questão do valor parcial, né? Isso. É 50% e depois cada dependente acresce 10%, né? Isso. Então, é 50% por lei, cada dependente. Então, deixou uma mulher, vai ganhar 60%. Deixou uma mulher e um filho, ganha 70%. Deixou uma mulher e mais, então, mais três filhos, 100%. É o limite, é o teto. O que que acontece? Isso já está valendo? Está valendo. O STF, inclusive, julgou a legalidade ou não do cálculo, ele disse que está correto, não modificou. Isso vale desde? Desde 13 de novembro de 2019. Certo. E aí, agora, tinha uma discussão tentando reverter, dizendo que era inconstitucional o cálculo, mas, questão de um mês atrás, o STF disse que é válido, então, o cálculo está correto. A exceção são para as doenças. Então, se o dependente é doente, dependente, então, é portador de um autismo, tem Alzheimer, tem Parkinson, ou teve um AVC, teve alguma doença em que ele também é dependente de cuidados, você pode pleitear 100%. Uma questão, tem que ter essa doença no momento do óbito. Então, vamos imaginar, hoje eu estou normal, e eu falecer meu marido, eu ganho 60%. Daqui a três anos, eu começo a ter Alzheimer. Não consigo aumentar. Não vai para 100%. Então, no momento do óbito, eu tenho que ser portadora. E saber que se o meu filho, eu tenho um filho, a pessoa que faleceu, deixou um filho inválido, esse filho tem direito à pensão vitalícia 100%. Mas tem que pedir, isso, integral. Pedir correto, comprovar que era portador, porque tem muita gente que tem a vergonha de falar, o meu filho é doente. Não, é direito, né? Então, a gente tem que, quando fazer análise da pensão, avaliar tudo isso. E aí, tu tem alguma doença? Tu está bem? Tu tem algum filho doente? Busca de direito. Pensões já concedidas, em que o beneficiário já recebe algum risco de ser adequada ou não? Ou entra na questão do direito adquirido? Aí, tem que avaliar, realmente, o juiz. Então, se no momento da concessão, tu não pediu e tu era portador de alguma doença ou de algum outro requisito, tu vai ter que explicar para o juiz por que tu não pediu. Porque ninguém pode alegar desconhecimento de lei, né? Eu não posso, por exemplo, para as pessoas entenderem, matar uma pessoa e dizer que eu não sabia que eu não podia matar. Então, eu não posso encaminhar um benefício, dizendo que eu não pedi integral porque eu não sabia. Desconhecimento de lei é inconstitucional. Então, a gente tem que argumentar que realmente foi um erro nesse sentido e convencer o juiz. Mas a minha pergunta vai também no sentido assim. Teve lá o cidadão que recebeu a pensão, recebeu já com 100%. Alguma chance dela ser reduzida? A chance de ser reduzida se cair na malha fina e eles provarem que não se enquadrava na lei. A malha fina começou pelo governo Lula há 15 dias. Todos os benefícios estão passando por uma malha fina. Muita gente atendo alta ou sendo chamado para dar explicação, inclusive de aposentadorias. Estão revisando PPPs para ver se eles são válidos, revisando todos os tipos de aposentadorias. Isso é a malha fina do INSS permitida por lei, por possíveis fraudes que podem existir. Então, se tu ganha 100% e eles desconfiam que tu ou melhorou alguma doença que pode vir a melhorar ou que aquele laudo não está 100% correto, eles podem te chamar, avaliar e tentar fazer a redução. Inclusive a pensão por morte? Inclusive a pensão. O que acontece? Normalmente, um médico acaba fornecendo muitos laudos. Aí, normalmente o INSS chama a atenção. Olha, é sempre do mesmo médico dizendo que a pessoa está doente. Comunica à Polícia Federal. Isso é comum acontecer. Polícia Federal faz o quê? Um levantamento de todos os benefícios e verifica se não é uma fraude, se não é um médico vendendo atestado. E aí todos esses benefícios são reavaliados. E aí corre o risco também de retroagir. 15 dias iniciou essa operação malha fina no INSS. Isso aí. Começou a malha fina do INSS. Isso é comum acontecer, né? Mas a malha fina geral de todos os benefícios não é tão comum. Normalmente é de auxílio doença e aposentadoria por invalidez. E aqui está pegando geral. Geral. Então, tu recebe um comunicado, tem alguma divergência, estão com alguma dúvida no teu benefício. Tu tem que verificar o que é. Então, eles estão verificando muito a questão do PPP, porque quem faz o PPP é a empresa. E a gente sabe que muitos acabam redigindo os PPPs. Aí entra com uma análise, né? Eles pegam por profissionais ou médicos. Aqueles médicos que dão muito laudos, eles verificam. Eu quero aproveitar, porque tem sido assunto em Farroupilha também na imprensa. Eu sei que Caxias do Sul também tem o caso. A minha mãe é vítima disso também. O que tem acontecido? O aposentado tem tido um depósito a menor do INSS. Aqui em Farroupilha, a informação repassada pelo Sintrafar, é de que um sindicato de São Paulo que está descontando em torno de R$33 a R$36 por mês, sem o consentimento do próprio beneficiado, do próprio aposentado. O que deve ser feito num momento desse, Cian? A grande reclamação. Eu fui ver no extrato bancário da minha mãe e consta lá, folha, pagamento e INSS. Minha mãe ganhou um salário mínimo, R$1.280 e não sei quanto. Exato. Na verdade, é um sindicato, essa reclamação é geral. Sindicato do Leite. Isso, é uma reclamação geral. Quando vem a primeira reclamação, a gente realmente entra no extrato do beneficiário e olha lá o que é o desconto e pergunta. Você autorizou? Não. Pode fazer reclamação no Procon. O Procon, por exemplo, em Caxias, eu mesmo faço a denúncia, eu entro em contato e olha, já tenho dois, três clientes nesse sentido. O que eles fazem? Já comunicam e pedem a restituição. Nos clientes que eu tenho acompanhado, o sindicato, ao receber o comunicado, devolve porque ele já sabe que está errado. Mas cabe também judicializar. Que às vezes precisa do processo para que se consiga penalizar o sindicato por fazer isso. Porque imagina a quantidade de pessoas que estão sofrendo. Mas é uma reclamação e também tem uma associação lá de São Paulo fazendo a mesma coisa. Então, quando a pessoa vê, está débito, não tem autorização, a pessoa não sabe de onde é. E muita gente me diz, olha, mas eu de vez eu ajudaria uma associação da cidade, não ia ajudar uma associação de São Paulo. Mas você pode procurar o Procon e fazer a denúncia que os Procons estão bem ativos. Bem ativos. A minha mãe ligou para o 135 do INSS e a única pergunta que a atendente, foi a atendente e mesmo fez, é se ela tinha alguma relação com o sindicato. Não disse qual sindicato, só com o sindicato. É, não, eles na verdade... Mas aí estava o X da questão, né? Mesmo assim, mesmo que tu tenha a relação com o sindicato, tu só pode ter um débito dentro de qualquer rendimento teu, se tu autoriza. Autorizou, sim. Não pode ser automático, né? Então, quando acontece isso, por isso que eu sou muito contrária à questão de débito em conta, né? Por mais que as pessoas... Porque eu gosto de acompanhar o que eu pago. E na minha conta eu não faço nada automático, débito. Porque depois que debitou para te buscar o ressarcimento, é muito mais complicado. Então, eu bloqueio minhas contas pela grande quantidade de reclamação que a gente vê todos os dias de débitos que acontecem que a pessoa não autorizou. Então, as minhas contas são todas bloqueadas para não ter débito de nada. Eu bloqueio 100%. É assim, ó, ninguém imagina. Hoje mesmo eu fui em outro local hoje de manhã na rádio e cheguei lá atendente na recepção. Tu não vai acreditar. Te fizeram débito na minha conta. Então, assim, é todo dia pessoas reclamando de não autorizarem. E tem como bloquear a conta para débito? Tem, tem. Eu faço totalmente o bloqueio das minhas contas. Eu vou lá e quando abro a conta eu já digo. Eu não autorizo débito de nada. Então, não tem débito automático de nada. Tudo que eu pago, eu que vou lá e digito o código de barras e eu que faço a transação. Mas eu não autorizo nada débito automático. Bom, nós vamos ao nosso intervalo. Em seguida a gente volta falando mais com a doutora Siane Menegucci Pistorello. É nossa convidada no dia de hoje. A gente volta em seguida. Farroupilha celebra um novo hospital. O Donto Top. O seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farroupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top. O seu hospital do dente. A Borfar Seguros tem tudo o que você precisa para ter uma vida segura e tranquila. Aqui você encontra todos os tipos de seguros para proteger seus bens e seu patrimônio. Nossa equipe é altamente preparada para lhe oferecer o que tem de melhor no mercado. E além da linha completa de seguros, a Borfar também tem linhas de financiamentos e de consórcios. Venha conversar conosco e juntos iremos buscar sempre o melhor para você. Borfar, Avenida Júlio de Cacilhos, 1325 Centro. Fones 2628-2200. Watts 54-99146-9446. Estão perto do comércio e o pequeno produtor Um futuro para valer De união com mais amor É minha cidade que vejo crescer A felicidade a poucos metros de você Valorize o que é daqui Farropilha caminhando para um futuro mais feliz Viva a Farropilha Viva e descubra Farropilha Uma iniciativa sim de lojas 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 Farropilha Conheça o Círculo Operário de Farrupilha. Estamos presentes na vida dos farrupilhenses desde 1945, com uma associação beneficente de caráter assistencial, sociocultural e sem fins econômicos. Nosso foco está na área da saúde e bem-estar. Para você, o Círculo reserva um plano de benefícios incríveis. Descontos em médicos com clínicos gerais, cardiologistas, oftalmologistas, odontologistas, psicólogos e diversos outros especialistas. Nosso associado possui também desconto em laboratórios, clínicas, no comércio e nosso convênio com o Hospital Beneficente São Carlos. Sem falar nos preços incríveis na nossa farmácia, que conta também com o programa Aqui Tem Farmácia Popular. Além desses benefícios, o Círculo Operário, em sua sede, possui clínico geral, odontologista e serviços farmacêuticos. Com tudo isso que oferecemos, chegou a sua vez de se associar ao Círculo Operário de Farrupilha. Venha nos conhecer mais de perto, pois aqui você tem um círculo completo de cuidados para você e sua família. A gente não tem BIG no nome à toa, não. Somos grandes, sim, mas nosso maior orgulho nem é o nosso tamanho. É a qualidade dos nossos produtos. Uma excelência que é reconhecida pelo mercado. Fornecemos para as marcas mais lembradas de móveis e eletrodomésticos do Brasil. Possuímos quatro marcas para satisfazer os diferentes públicos, customizando o atendimento de acordo com as necessidades de cada um deles. Bigfer Acessórios para Móveis, Contato Puxadores, Lema Embalagens e RETISH. Nossa indústria nasceu e cresceu, produzindo acessórios para móveis. Estamos andando no caminho certo. Você sabe como funciona a previdência dos servidores públicos de Farrupilha? Bom, no Brasil, existem alguns tipos de previdência. O INSS, o mais conhecido. As previdências privadas, que são contratadas em instituições financeiras e os regimes próprios de previdência, os RPPS. No caso do município de Farrupilha, os servidores públicos municipais contribuem mensalmente, desde 1990, para um RPPS, um regime próprio de previdência. O município de Farrupilha, no caso o patrão, contribuem mensalmente na sua parte e o servidor público, o funcionário, contribuem mensalmente também com a sua parte, a fim de arrecadar recursos que garantem o pagamento de pensões e aposentadorias no futuro. Essa é a regra desde 1990. O que é a nossa missão como vida? 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 O que é o hiper aqui, se não é de deixar o mundo melhor que nós recebemos? Música Quer ajudar os atingidos pelas enchentes? Saiba como em sosenchentes.rs.gov.br O site é atualizado diariamente com as necessidades mais urgentes. Governo do Rio Grande do Sul. A solidariedade nos une. A TV Serra está apresentando Entrevista do Dia. Patrocínio Odonto Top. Já de volta aqui pela nossa TV Serra Fagopilha, a nossa Entrevista do Dia, o nosso bate-papo. Doutora Siane Meneguci Pistorello é nossa convidada hoje, advogada que atua na área do Direito Digital, Direito do Trabalho e também Direito Previdenciário. Com o patrocínio da Odonto Top, o seu hospital especializado em dentes, na Rua Coronel Pena de Moraes, 174, aqui no centro de Fagopilha. Agende a sua consulta pelo 54 36 98 11 03. Doutora Siane, teremos mais uma tentativa de julgamento da questão das perdas do FGTS. Deve estar na pauta para o mês de novembro, segundo o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso. Esperamos que se conclua. E como está na pauta, pode sair da pauta também. Para as pessoas contextualizarem, começou dia 20 de abril, então o julgamento. Foi prorrogado por questão de horário para o dia 27 de abril. No dia 27 de abril, o ministro Nunes Marques perdiu vistas de 90 dias, que foi até 31 de julho. 31 de julho, ele não entregou os autos, voltou automaticamente, então, para o plenário. Como tinha, então, a aposentadoria da ministra, da Rosa Weber, ela segurou o julgamento e ela assumiu o ministro Barroso. Ele marcou o julgamento para o dia 18 de outubro. Dia 18 de outubro. Dia 18 ou 8? 18. Chegou dia 18 de outubro. Eu já estava com uma pipoca lá no escritório, querendo acompanhar o julgamento. E aí, simplesmente, vem a notícia que o ministro Haddad pediu uma reunião com o ministro Barroso. E aí, o Haddad quis expor as perdas que o governo vai ter, o impacto financeiro. E aí, ele adiou o julgamento para 8 de novembro. Então, a expectativa total para 8 de novembro. Mas, assim, acompanhando, né? A gente acaba pedindo, assim, para acompanhar pessoas que trabalham em cima só disso. Eu tenho um amigo que ele trabalha dentro da CARF, lá em Brasília. Ele se formou comigo. Então, eu fico muito perguntando o que ele está fazendo, inclusive participando da reforma tributária. E eu fico perguntando como é que está. A questão interna é que o julgamento vai ser a favor. E, por isso, o medo do governo. Até na reunião almoço, aproveitei também, porque eu sentei perto de políticos e perguntei como é que vai ser. Olha, a questão, realmente, é que tudo leva a crer que vai ser a favor. E o governo está até muito preocupado com o impacto econômico. Mas, por outro lado, a gente sabe que tem muitas empresas reclamando da economia. Então, a gente sabe que tudo que vem para a sociedade através de dinheiro, a gente gasta. A gente gasta no mercado, na loja, na farmácia. Fica girando, fica girando. Faz a economia girar. Então, agora, a expectativa total. Mas, pelo contexto da lei, pelo contexto dos julgamentos que nós temos durante toda... Já temos quantos votos? Dois votos a favor. Inclusive, a ministra, antes de se aposentar, ela já expôs, reiterou o voto dela que ela gostaria que fosse mantido a favor. Sim. Então, pode-se discutir um pouco a questão dos atrasados, mas os dois votos são da inconstitucionalidade do TR. Não vão aplicar o NPC, mas a poupança, o que já é maior, o que já é melhor. Mas, aí, agora, 8 de novembro é o próximo julgamento. Então, hoje começa... Votaram a ministra Rosa Weber e o ministro... O relator ou não? O relator. O relator. Isso, foi o ministro relator e o Barroso, agora, ele é o relator e ele é a favor. E ele, ao parar o julgamento, eu acho muito válido, independente, né? Eles querem mostrar números, mas demonstra a preocupação do governo em que realmente é inconstitucional. E a questão de outros julgamentos, como dos precatórios e das verbas trabalhistas, discutirem a mesma questão e dizerem que é inconstitucional aplicar a taxa referencial. Então, se o plenário, agora, disser que é válido aplicar o TR, voltará a discussões de precatórios, voltará a discussões de atualização monetária também. Abre a porteira para tantas questões. Então, é muito complexo esse julgamento. Ele não está só sendo discutido o impacto econômico, a questão do fundo. Ele está discutindo muitas outras coisas. Ele está discutindo também os precatórios que os estados e os municípios têm que pagar. E a própria União. Então, eu acho que essa é a preocupação do contexto. Mas, né, o STF está ali para proteger a Constituição, né? Ele não está para governar. O STF tem que se limitar a discutir se é constitucional ou não. Então, por mais que possa ouvir, né, não pode se posicionar. Ainda dá tempo para aquelas pessoas que consideram que, após um estudo, tem perdas, entrarem com o processo? Qual é a tua orientação? Dá tempo. Pode entrar até o dia 7 de novembro. Então, muitas pessoas ainda estão procurando, né? Sempre tem as pessoas que agora estão mais convincentes que pode ter procedência. Mas pode entrar até o dia 7 de novembro, meia-noite. E, ingressando dia 8, já não tem validade se ocorrer o julgamento. Mas eu acredito que mais uma prorrogação vai ficar muito feio, né? Mancha o nome do STF. Porque é OAB em cima, sindicatos. Não é um julgamento qualquer. É um julgamento que a sociedade está acompanhando. Então, nós estamos desde abril com essas prorrogações. Então, mais uma paralisação. Só se apenas algum ministro mais recente, né? Possa pedir vistas. Mas vai ficar feio para o plenário. Certo. Bom, doutor, a gente tem visto também, aqui em Farroupilha, eu vi esses comentários também, muitos pedidos de alimentos na justiça. Exato. O que é o pedido de alimento? Quem tem direito? É, ontem até eu fui atender uma cliente e ela me disse assim, eu não sabia que eu poderia apontar um suposto pai para o meu filho, ela não tinha certeza, e se acaso ele não fosse, eu não teria a obrigação de pagar um dano moral, alguma situação. E aí, o que a gente vê no contexto? Às vezes a pessoa até sabe que é o pai, né? Ou a pessoa não assume, sabe que é o pai, mas não quer se incomodar, sabe? Ah, eu não vou me incomodar, o que vão pensar, como é que vai ser o poder judiciário? E a lei de alimentos, ela está para proteger a criança. Então, assim, obrigar a criança a visitar. Tem direito de visitas? Tem. Mas um pai que nunca acompanhou o filho, ele não vai simplesmente bater na porta da casa da pessoa e pegar a criança e levar. Para ele conseguir ter a visita é uma coisa muito gradativa. Então, ele vai ver a criança, vai começar a ter uma volta de convívio ou vai ter o convívio, né? Então, o direito de alimentos, ele é básico. Mesmo na barriga criança. É só para crianças isso, né? Na verdade, para crianças ou para maiores de idades que tem algum problema, né? Sim. Mas tem até os 24 anos. Até os 24 anos. Mesmo sem problema. Então, imagina que tu atingiu a maioridade, tu não tem um emprego que tu consegue te sustentar, continua estudando e você não tem um relacionamento fixo, ou seja, tu não é casado, tu não tem uma união estável, tu tem direito à pensão até os 24 anos de idade, mesmo não tendo problema de saúde. Mas o que a gente vê ontem, o relato da cliente era, olha, meu filho tem 5 anos, ele tem autismo, eu sei que ele é o pai, mas ele parou de ver a criança com 2 anos e agora eu tenho medo de pedir os alimentos, eu preciso, porque ele foi detectado com autismo, mas eu tenho medo de ter que entregar meu filho para uma pessoa que não conviveu. Então, assim, primeiro a lei, ela está para proteger a criança. Tu tem que explicar isso para o juiz. Olha, é uma pessoa que não visita, que não acompanha, o meu filho precisa de mais atendimentos. E nesse contexto, sim, eu sou a favor de pedir os alimentos, porque a gente sabe, né? Nós temos filhos, o quanto que é difícil tu já cuidar de um filho, cuidar sem o acompanhamento do pai, às vezes também com algum problema, mesmo que não tenha problema. E o que eu disse ontem para a cliente, depois que ele teve filho com ela, ele teve mais 4 com outras mulheres. E por quê? Porque é fácil. Mas por que é fácil? Porque as mães assumem tudo. Elas acabam não pondo a responsabilidade. Às vezes o pedir a pensão é demonstrar que ele tem responsabilidade. Aí, quem sabe, ele vai criando isso na cabeça e vai se responsabilizando também no contexto com outras pessoas. Com certeza. Doutora, um outro assunto que eu quero aproveitar, esse é bom também. Nós teremos, e fui convidado, muito agradecido, teremos no dia 16 de novembro, às 19 horas, na SIC Caxias do Sul, no restaurante do Lago, no subsolo, o lançamento do livro O Direito da Mulher Após a Reforma Trabalhista. E a autora está ao meu lado. Será o primeiro livro da doutora Siane Menegussi Pistorello. Então, fala um pouquinho sobre esse evento, essa recepção que vai ocorrer no dia 16 de novembro. E também dá um resumo do que consta nesta obra, O Direito da Mulher Após a Reforma Trabalhista. Bom, eu comecei a escrever o livro no momento que eu estava grávida, do Nicolas, o mais novo. E por quê? Porque mesmo eu sendo empregadora, eu nunca tive carteira assinada, eu ficava pensando o quanto era difícil para uma mulher empregada, às vezes, estar grávida e não saber os seus direitos. E por vezes a empresa não saber que ela também tem algumas obrigações, como ela tem direito de trabalho, exige o trabalho, mas ela tem alguma obrigação. E o que eu comecei a entender é que quando a empresa sabe das responsabilidades e a empregada sabe também, a relação fica mais fácil. Então, se eu sei que a minha empregada tem o direito de amamentar o filho, 30 minutos e tem por duas vezes ao dia, 30 minutos, o direito de amamentar o filho, eu vou saber que, eu respeitando esse direito, a empregada vai ficar mais tranquila no regresso dela para o ambiente de trabalho. Vai produzir mais. Vai produzir mais, vai ficar uma relação mais saudável. E aí eu comecei a me questionar, assim, o quanto que, não é, eu sempre digo isso, eu falo muito para o Frei Jaime, gravidez não é doença, mas modifica. A gente fica um pouco mais lento. Eu, assim, quando eu estava grávida, eu contratei cinco pessoas para me substituir. Eu fiquei mais lenta. A gente fica, é diferente, mas não é doença. Só que a partir do momento em que tanto a empresa sabe das responsabilidades e do direito que a empregada tem, e a empregada também consegue entender isso, a empregada não precisa ficar apresentando atestado. E quando ela não fica apresentando atestado, a empresa valoriza essa trabalhadora e isso demonstra a possibilidade dela continuar. Porque hoje, quando a pessoa diz estou grávida, a empresa surta. Ela não gosta de receber esse comunicado da gestante. E a gestante acaba por não ter, às vezes, o direito respeitado, buscando atestados. E o que acontece? Termina a estabilidade, termina a relação. Então, o livro vem nesse sentido. Na minha realidade, de ver que era necessário, nesse momento, repensar, mas também para meio que conscientizar que existem direitos a serem repensados. E aí, então, veio a questão de fazer o lançamento, né? O medo de fazer o lançamento de um livro. Então, poxa, será que vai alguém? Vai, com certeza. E aí eu tive muito apoio do Freijame, quero agradecer. O Freijame, não, vamos fazer o lançamento. Inclusive, o Freijame vai estar também no lançamento, né? Vai estar no lançamento. Ele, a Neuza Fante, também, que me apoiou muito. Ela é minha psicóloga, psicóloga da minha família. Também foi minha psicóloga. E escritora de oito livros. Então, ambos vão estar fazendo uma roda de conversa. Eu falando um pouco do direito. O Freijame falando um pouquinho da questão espiritual, nesse momento, né? De gestação, de emprego. E a Neuza, a parte psicológica que tudo isso gera no ambiente de trabalho. E um evento na SIC, que eu tenho gostado muito dos eventos da SIC. Gosto da questão empresarial, que ela apoia todos nós, empreendedores. E contando com a participação de todos, né? Inclusive, de você. Bom, o evento, nós estaremos lá. O evento é aberto ao público, não tem custo, né? Não tem custo. Só na aquisição do livro, obviamente. Não, e se quiseres, né? Se quiseres... Vai ter sessão de autógrafo também, né? Isso. É um evento aberto ao público, com essa roda de conversa. Vai ter um pequeno coquetel e também... Mas o livro também não é obrigatório. Não tem custo nenhum. O livro não é obrigatório adquirir. Mas é o momento também, né? De aproveitar e entrar nesse mundo. Eu sempre tive o sonho de escrever um livro. Mas era algo muito inatingível pra mim. E daí, quando chegou essa oportunidade, a gente fica com medo do novo. E muito feliz, assim. Eu sou a igreja da UCS. Então, quando a gente foi convidar alguns professores, meus orientadores, me convidaram pra palestrar. Então, a gente fica feliz em ver que o assunto interessa, o apoio. E como eu também dou aula na FSG, o pessoal também, né? Querendo participar. Então, eu fico bem feliz. Muitos clientes, amigos, assim. Felizes com esse momento. A gente fica bem realizado. Que bom. Estaremos lá. Ciane, mais uma vez, obrigado. Até novembro. Até novembro. Obrigada. Tem mais dois programas até o final do ano. Eu sei que ela vai sair de férias ali no dia 15, 18, antes das férias de dezembro. Tem mais um. Aliás, tem um de novembro e tem um programa de dezembro também, que pauta não vai faltar. Tudo de bom. Que Deus sempre te abençoe. Obrigada. Amém. Obrigada. Ficamos por aqui. Um forte abraço. Até amanhã com mais uma edição da nossa Entrevista do Dia. Farrupilha celebra um novo hospital. O Donto Top, o seu hospital do dente. O que há de mais moderno em tecnologia e atendimento na área odontológica, agora em Farrupilha. Diagnóstico rápido, exames de alta precisão, implantes dentários, facetas e lentes de porcelana e aparelhos dentários. Agende já a sua avaliação. Fone Watts 49-3198-3101. O Donto Top, o seu hospital do dente. A CDL Farrupilha. Apresenta Natal Premiado CDL 2023. De outubro a dezembro, a nossa cidade estará inundada pela magia do Natal. O tema deste ano é magia que contagia, refletindo tudo o que o Natal desperta e representa, como alegria, esperança, carinho e união. União que movimenta e fomenta as vendas do comércio local nessa época festiva. Serão aproximadamente três meses de campanha, com dois grandes sorteios e R$ 70 mil em prêmios. O primeiro sorteio acontece em novembro e contará com as seguintes premiações. Um vale-compra de R$ 1.000, um vale-compra de R$ 800 e sete vales-compra de R$ 500. Já o segundo sorteio ocorre em janeiro, com mais um vale-compra de R$ 1.000, um vale-compra de R$ 750 e oito vales-compra de R$ 500. E ainda, teremos o maior prêmio da campanha, um carro cuir de zero quilômetro. A CDL tem o compromisso de valorizar o comércio local, auxiliando o lojista a aumentar as vendas através da campanha. Com materiais alusivos que embelezam e chamam atenção para a sua vitrine. Divulgação da campanha em diversos locais e diferentes mídias. Disponibilização de materiais para movimentar as redes sociais das lojas participantes. E muito mais! Para o consumidor participar, é muito simples. A cada R$ 100 em compras, os clientes têm a oportunidade de concorrer aos R$ 70 mil em prêmios. Basta preencher o cupom entregue pela loja na hora da compra e colocar na urna, que já está concorrendo. As urnas serão distribuídas para todas as lojas participantes e também na CDL. Quanto mais o cliente comprar, mais chances terá de ganhar. A campanha é registrada e para a validação do cupom, será necessário ter o carimbo da empresa, além de todos os dados preenchidos corretamente. A adesão à campanha acontece até dia 30 de setembro. Participe, lojista! E faça deste Natal pura magia junto com a gente. Natal Premiado CDL. Realização CDL Farroupilha. Apoio Biamar, Círculo Saúde, Cressol e Cicred. A Toque de Classe transforma o seu ambiente, sua residência, local de trabalho ou mesmo outro espaço. Dê vida, dê uma repaginada e deixe seu ambiente diferenciado, aconchegante e com aquele visual que você merece. A loja Toque de Classe conta com uma equipe especializada que te ajudará a criar e decorar o seu espaço. Temos centenas de opções e artigos decorativos e também louças para deixar a sua mesa ainda mais bonita. Vem até a nossa loja e escolha os itens que você deseja. Toque de Classe, porque um toque muda tudo. Rua Coronel Pena de Moraes, 228 Sala 10, Centro de Farroupilha. Em frente à Agência do Banco do Brasil. Fone 54 3268 1466. Música Sabe qual a diferença do trabalhador da iniciativa privada e do servidor público? Na iniciativa privada, o trabalhador tem direito ao FGTS, seguro-desemprego e acesso a financiamentos com recursos do FGTS. Já o servidor público tem somente o direito ao salário. Apoie e respeite quem trabalha pelo seu bem, independente de bandeiras políticas. Programa de Valorização dos Servidores Públicos, SISMUF. Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Farroupilha. A Milon Móveis e Esquadrias tem as soluções para sua obra, construção ou reforma. Móveis planejados para sua casa ou ambiente de trabalho, a Milon faz. Aberturas de madeira e alumínio, a Milon também faz. Uma equipe de profissionais preparada para apresentar o melhor projeto e a melhor solução para a sua necessidade. Tradição, qualidade e experiência é com a Milon, há mais de 43 anos, marcando presença na sua vida. Em Nova Milano, Rua Ismael Piaça, 450, Fones 54-3268-0550 e 984-34-8117. Você já se perguntou o que é essencial para a sua saúde? Aqui no Círculo, essencial é o atendimento humanizado, a atenção total a você e o cuidado completo sempre. E é exatamente isso que você encontra na Central de Saúde de Farroupilha. Estamos bem no centro da cidade, com atendimento de especialistas, posto de coleta do laboratório, vacinas, ambulatórios, saúde ocupacional e um centro de cardiologia referência. Escolher o Círculo é escolher um plano completo para você e essencial para a sua saúde. É ter sempre à disposição uma ampla rede credenciada, uma infraestrutura moderna, um serviço gratuito de teleorientação médica 24 horas e muito mais. Planos para você, sua família ou sua empresa. Contrate pelo site circulosaude.com.br Almoce na família Gasperin Pizzaria e Restaurante e desfrute de um delicioso e saboroso cardápio. São dezenas de pratos quentes, saladas e ainda sobremesas. Tudo preparado com o verdadeiro sabor que vem de berço. A partir das 11h15, você é nosso convidado especial. Na hora do almoço, escolha um lugar especial e com um verdadeiro show de buffet. De segunda a sábado, você irá se surpreender com a nossa variedade de pratos. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante, preparando e servindo um buffet de qualidade com o verdadeiro sabor que vem de berço. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante. Família Gasperin Pizzaria e Restaurante.